Nós falamos assim, ó Sai do chão Te conheci E nunca mais eu fui o mesmo Minha sorte mudou E sobre mim não há mais peso Trocou o meu fardo pelo seu Que é leve Conheci o amor de Deus Com graça me alcançou E liberdade trouxe a mim O preço foi a cruz Jesus levou até o fim Deus amou o mundo de tal maneira Jesus se entregou Pra me conectar Me reconciliar Pelo seu sangue Minha vida restaurou Posso então ver Que Deus amou o mundo Sai do chão Sai do chão Te conheci E nunca mais eu fui o mesmo Minha sorte mudou E sobre mim E sobre mim não há mais peso Não Trocou o meu fardo pelo seu Que é leve Que é leve Conheci o amor de Deus Com graça me alcançou Com graça me alcançou E liberdade trouxe a mim O preço foi a cruz Jesus levou até o fim Deus amou o mundo Deus amou o mundo De tal maneira Jesus se entregou Pra me conectar Me reconciliar Pelo seu sangue Que a vida restaurou Minha vida restaurou Posso então ver Que Deus amou o mundo Nas trevas Trouxe luz pra sua luz, tudo consumado já está Nada vai nos separar do amor de Deus Que está em Cristo, nosso Senhor Com graça me alcançou e liberdade trouxe a mim O reino, Jesus levou até o fim Deus amou, mudou de tal maneira Jesus me entregou pra me conectar Me reconciliar pelo seu sangue Minha vida restaurou Posso então ver que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo